A ação criminosa durou menos de 30 segundos, mas o suficiente para aterrorizar funcionários de uma lanchonete no centro de Umarama. O estabelecimento foi alvo de uma dupla de assaltantes armada, que invadiu o local e roubou o dinheiro. Então, por volta das 23 horas, o nosso copom recebeu uma solicitação, né, dizendo que teria ocorrido um roubo no estabelecimento comercial ali próximo à praça Arthur Thomas, aqui em Umarama. Então, as equipes deslocaram com brevidade até o local, fizeram contato com a vítima ali, que é o proprietário do estabelecimento, né, ele relatou que estava já próximo de fechar ali as atividades da casa, quando dois indivíduos adentraram o recinto, né, um deles ficou na porta e o outro entrou no estabelecimento com uma arma de fogo, aparentando aí ser um revólver, e anunciou o assalto aí, né, solicitando o dinheiro da caixa registradora. Então, foi entregue cerca de 600 reais aí para esse indivíduo, né, e após eles pegarem o dinheiro, ambos tomaram rumo ignorado aí, descendo a avenida. Nas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos entram na lanchonete, vão em direção ao caixa e pegam dinheiro. Tudo aconteceu em 20 segundos. O crime foi praticado na Rua Arapongas. Os dois envolvidos vestiam bermuda e moletom, estavam de touca e calçavam chinelos. As vítimas estavam nervosas, porém, conseguiram repassar características físicas e de vestimentas também dos indivíduos. As equipes da região aqui de Umarama fizeram a busca no local, nas adjacências ali, porém, a gente não conseguiu localizar ainda estes indivíduos. Qualquer informação que leve à identificação ou localização dos autores do roubo deve ser repassada, mesmo que de forma anônima à polícia, via 190 Polícia Militar ou 181 Polícia Civil.